Fala rapaziada, beleza? Aqui, fala o Neural. Bom, só aquele aviso no início do vídeo, que não vai ter live essa semana, tá? É, por quanto que eu vejo que você tá viajando, então as lives só voltam segunda que vem. E essa semana vai ser focado em finalizar essa série de Outlast que já tá dando enrolada, pra gente passar pro nosso próximo jogo, beleza? Ainda assim, vai sair, essa semana vai sair bastante vídeo, vai sair todos os vídeos de Outlast, vai sair vídeo de P&D e tudo mais. Mas só pra dar aquele aviso, beleza? E bom, espero que curtam, a série tá muito top, acho que vai ter mais uns 3, 4 episódios ainda no máximo. E no final do último episódio, o meu review sobre o jogo sincero, que vai ser até que bem surpreendente, beleza? Então é isso, espero que gostem, não se esquece de deixar o like, se inscrever e tamo junto, valeu! É fora da curva a quantidade de visa-raiz que tem nele e... Eu não sei se foi explorado do jeito certo, se era realmente isso que eles queriam transmitir, tipo, agonia... As coisas, sabe? É, então, assim, é muito pesado, o jogo em si... Não, o jogo inteiro é muito pesado, ele ofende todas as minorias religiosas possíveis. Tem gente aí que me chama de anti-favela, anti-cristo... Vamos, Jô, esse você não tá com nada. É, mas esse aqui tá bem fora da minha curva, viu? Ah, tudo é bizarro, né? Ah, pronto? Tá bom pra você? Mas eu não acho, gente, que seja tão fora da curva, tá? Porque esse tipo de tortura aqui era bem comum nos primórdios da humanidade e da religião, tá? Existia uma empresa católica... Católica? Católica fazia muito dessas torturas, tá? Judas. Então, assim, tá vendo? E aquilo ali era uma câmera de tortura também. Então eu não diria que ele é fora da curva. Ele misturou uma coisa de sobrenatural que sempre teve de Alt-Leste com... Ah, é... É isso, questão de religiosidade. Opa, aqui vai dar pra se esconder. Mary! Noth! Quem está lá? Quem é você? Nossa... Meu nome é Blake. O fora do lado? O meu pai? Eu não sou o pai de qualquer um. Eu só... Matou-me. Você tem que matou-me. Noth está voltando. Com a Mary. Ele vai me curtir e eu vou falar. Se você me matou, ele não terá razão para me curtir. Por favor! Eu acho que deu uma era, tá? Oh, Gordão. Oh, gordão! Oh, gordão! Não as ações de uma mulher desvalorada por uma Igüedora Imaculada. Eu não consigo ver. O que é isso? Oh, meu Deus! Eu vejo você, meu amigo. Ele não pode te ver. É eu, Josiah. Por favor, diga-lhe que eu não vou... Oh, Deus, Mary, eu me desculpe. Eu não queria... Deus amarece a maldade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pai do fio está escapado. Ela vai cair seu filtroso um ano antes do dia. Nós temos apenas essas poucas horas para encontrar ela, e matar ela, e salvar esse paradis do céu de todo o fim. Onde ela está? Onde você a levou? Eu... Eu não posso. Isso é para você, Josiah. Faça a mulher criação. Não! 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 Onde está a mulher? A mulher que carrega o anticristo. Não! 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 Eu desculpe o anticristo, Eu estou preocupando. Ainda acima de mim! Não! Não, não! 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 Onde está a mulher? Onde está a mulher? Stop! Stop! Vou te dizer! Estou desculpado, Mary. Estou desculpado. Onde está a mulher? As minas da montanha. Ela tem em minas. Nunca vai voltar. Não antes da morte. Nós somos as mãos do Senhor. Nós não podemos falhar. Eles são os mocinhos. Eles são os mocinhos. Não, eles querem matar. Não, eles querem matar. Não, eles querem matar. Os mocinhos. Onde estão os mocinhos? Onde estão os mocinhos? Enfiaram o machado no coração. Ali, olha. Caraca, bicho. Olha isso. O YouTube vai bloquear, carai. Pô, Judas. Foi mal, mano. Achei muito o que eu fazia. Onde eu vou sair agora? Ué, será que eu tenho que voltar? Eles não saíram por ali. Eles não saíram por ali. Então, eles saíram por ali. Mas estava trancado. Ferrado. Não, acredito que eu tenha que voltar agora. Eu tenho que ir para as minas. Ah, pelo amor de Deus, velho. Para onde eu olho, tem... Tem coisa satânica aqui, velho. Só os Néflin. Acho que eles deixaram alguma coisa aberta onde eles vieram. Aqui foi a fuga implacável, né? Há, fecharam esse portão. Será? Será que eu tenho que ir? Opa, opa, opa. É aqui, hein? Não, não. Aqui foi a fuga implacável. Não, não. Cara, então Bizarro, né? A gente sabe que a mulher Tá lá na montanha, a gente vai pra lá agora Eles querem matar Ela porque ela vai dar luz ao anticristo E a outra convenção Lá da Vaz Da Val Ela Ela quer parir o anticristo Eu acho que ela já tava grávida Ela já tava grávida Porque eles tão falando que o pai sumiu, o pai era eu Ela tava grávida e só transformaram A gravidez dela no anticristo Entendeu? Eu acho que é disso que se trata a história Tem um cara com a faca ali, velho O cara, né? Uma experiência boa com o jeito que tem faca perto de mim É a menina aqui que tá parecendo a família Então, ela, ela, eu acho que ela é a Val Eu acho que ela é a Jéssica Mas ela morreu enforcada, lembra? Porra, quantas cenas de quase morte? Ah, mano, eu me machuquei, velho Sei lá, como é que eu uso a bandagem, velho A rua para a mina está em algum lugar aqui Então, assim Pelo que eu tô entendendo da história agora Eu dei a luz a um antifavela Ah, velho Pelo amor de Deus Ah, não O que é isso, velho? Puta que pariu Irmã Ah, eu vou olhar assim Porra, cara Pelo amor de Deus Pronto Tão correndo um milharal adentro E adivinha? E aonde você vai? Eu vou pro milharal, por quê? Porra, fizeram dar toda a volta, velho Pelo amor de Deus Vamos ver aqui dentro dessa casa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Oh, vinho Vamos ver aqui Um, dois, dois, três Oh, dois, três Oh, dois, três Oh, dois, três E nem a gente ataliga alunos aqui. 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 E eu faço o que com isso? Isso deve fazer o trigo. E nem a gente ataliga alunos aqui. Me fudi em três instâncias ali. O que eu faço agora? Como é que eu volto, velho? O que eu faço? O cara tá aqui do lado. Ele tá muito ali. Ele tá ali pra caralho. Vai sair daí. Cara, eu vou parar de seguir sua cal. Puta merda, mano. Já me fudi em duas instâncias aqui já. Eu vou parar de seguir sua cal. Eu vou parar de seguir sua cal. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 O enote aqui vai ser grandinho. Olha! Quem não sabe onde eu estou? Chegou! Ela não sabe onde eu estou. Ela nem me viu. Não é possível. Pegue-me, garoto! Pegue-me na minha mão! Pegue-me, garoto! Ok. F***! Continue movendo, Lisa. Isso é a luz. Onde os heretics estão. É onde eles estão. Caramba, não encontrei nenhuma pilha mesmo. Consegui. Ah, não. Ali foi bem fácil. É. Vamos pular. Ah! Espera. Espera. Isso foi antes que eu encontrei ela. Acontece. Acontece. Eu ainda estou aqui. O jogo do hangman. O jogo do hangman. A outra parte disso deve estar em algum lugar. A Jessica deixaria o hangman em algum lugar. Para a Lynn encontrar. Agora você ficou impressionada. Fala. Ficou achando essa filha. Eu não sei como você viu aquilo. Puta merda em. E ai mano. O que nós faz aqui? Já começa errado. Nem fudendo. Por que a câmera tremou? Que a bosta vai acontecer. Ah, não. Isso não cai. Aquela pilha ali que eu achei vai ser só para explorar esse lugar. Porque vai tomar no cu, mano. Vai chegar uma porra aqui, velho Vou usar o armário Pra se esconder, tá Entra lá Não, 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 não Não dá Caralho, mano Eu posso falar mal dessa escola, mas porra Não, 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 não Não, 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 não Unforgivável É Isso parece bem Não, eu vou Sem maldade, vai carregada Estou cagado Me perdoar E aí eu posso sair Eu tô tentando ir o mais rápido possível Pronto Se a sala tava aberta Não, aquela lixa assim Tinha, tinha Pelo amor de Deus Onde é que eu tenho que ir, velho? Nossa, tá uma pilha que eu sou uma porra aqui Essa parte não tinha Puta-se Tem que olhar pra trás Eu já esperava E aí E aí Eu não vou me curar. Estou aqui... O que? Eu... Estava apenas aqui. Eu não vou me curar. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Já deu meia hora. Deixa o like, se inscreve... Fudeu, hein? Fudeu.